Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, meu nome é Felipe e já te convido para você se inscrever aqui, ativar o sininho e também me seguir no LinkedIn, ok? Bom, no vídeo passado a gente estava falando um pouco sobre espaçamentos, estava falando também um pouco de cores, né? Como elas poderiam ser utilizadas, falamos um pouco do título do Power BI, mas hoje vamos falar um pouco de redimensionamento de visualizações. O que é isso? Basicamente, quando a gente coloca uma visualização aqui no nosso painel, né, do de exibição do relatório, você vê que a gente tem uma certa área, né, que nós podemos trabalhar aqui na construção de uma página, tá? Ou seja, você tem uma página aqui, né, ao dar um duplo clique, você pode redirecionar e dar um nome aqui também. Ao mesmo passo que nós temos a visualização de layout na área de trabalho e também temos uma visualização de layout móvel, né, que também é possível ser construída aqui dentro, né? Então você vê que é possível trazer uma construção para o formato mobile, ok? Bom, voltando aqui para a parte da desktop, a gente tem, né, quando a gente clica no visualização, você vê que tem essas quatro, né, pontes aqui, ó, uma, duas, três, quatro, que é basicamente ao redor da visualização. Isso ocorre porque você está no modo de formatação, né, então aqui, ó, você tem a parte de formato, né? E para redimensionar as colunas, né, você clica aí em uma delas aqui entre o meio, ó, você vê que no momento, né, aqui, ó, que você passa, né, o mouse, ó, você vê que tem duas pontas com setas, né? E você pode redirecionar aqui o tamanho delas, ó, e isso também serve que quando você clica nessa parte em branco, né, onde não tem marcadores, que se farem alguma interação, você pode redirecionar o tamanho como você queira, e dando um duplo clique, né, aqui, pá, deixa eu sair, como eu estou no modo interativo, né, ele, pronto, dando um duplo clique aqui, ele automaticamente ajusta, né, para mim. Mas eu também posso ter, por exemplo, né, quando estou aqui na posição de formato, tem automaticamente a quebra de texto. Se eu tirar isso, né, e vamos pegar aqui a aba de dados, ao invés de files extension, né, vamos pegar aqui file name, por exemplo, vocês veem o seguinte, ó, quando eu tiro, ó, você vê que tem três pontinhos, né, ou seja, a minha quebra de texto, ela está desativada, né, e por isso que acarreta esses três pontinhos aqui, ok? Bom, mas, novamente, dando um duplo clique, você pode auto-ajustar aqui o seu, a sua coluna, né, e repare também que para mover uma visualização, você pode simplesmente clicar onde, tem aí, então, aqui, por exemplo, eu posso mover toda essa área aqui também, é que eu quero do meu relatório, além de outra coisa também, por exemplo, voltando para cá, a área de personalização, tem aqui, ó, a posição, tá vendo? Então, por exemplo, você coloca aqui na horizontal, você vê que ele vai se mexendo, sem, se mexeu, ah, na vertical, agora, sem aqui também, você vê que conforme você vai alterando aqui, né, ele vai, é, se movimentando também, tá bom, então, por isso que o tamanho, é, posição, servem para isso, né, aqui, se eu aumento a largura, ó, ele vai aumentando ali também, mas uma coisa aqui para a largura, então, você vê que ele vai se movimentando, né, se eu mexo aqui, tá vendo ali, vai se alterando, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje, desde já, peço que se inscreva no canal, os vídeos estão sendo mais curtos para a gente embasar cada assunto, né, em um vídeo, então, me digam aí se vocês estão gostando, até o próximo vídeo.